Para começar a comparação, o Moto G52 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A51 também é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, mas com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 172 gramas. Na parte da frente, o G52 tem tela infinita de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A51, temos display infinito de 6,5 polegadas, Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G52, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A51 traz a câmera principal quádrupla de 48, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G52 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A51 veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G52 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A51 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G52 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A51 são a TV digital, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Atualmente, o G52 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A51 pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.